Tira essa merda aí tua! Atira essa merda aí! Pode atirar essa merda tua aí, tá? Pode atirar! Pode atirar essa merda tua aí! O Adan... Cadê o Adan? O Adan entrou dentro da casa! Mas vambora, vambora, vambora! Não, não, não! Filma! Filma! Vamos filmar! O Adan não estava filmando, cara! Não, vambora! Não, não, não! Tira! Tira essa merda tua aí! Tira! Filma aqui, filma aqui! Tira, tira, tira! Não, ele vai atirar, ele vai atirar! Deixa que atira! Deixa que atira! Filma ele! Não, deixa que atira! Atira essa merda! Atira! Atira, deixa que atira! Aperta aí! Filma o Rubem! 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 O Adan está escondido embaixo da cama lá! Ele vai pegar o Adan lá! Não, não, não! Deixa! Filma o Rubem! Quem é esse? Não, não, não! Eu não estou com medo de você! Atira! Atira essa merda tua aí! Atira! Filma ele aqui! Filma ele aqui! Filma ele aqui! Filma você! Filma tudo! Filma! Filma tudo! Filma do seu! Tira! Vou ligar a correda aí! O Adan está aí! Viga aqui! Mas esse está filmando a gente! Filma o Rubem! 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 Filma ele aqui! Filma tudo ele! Filma tudo ele! Filma tudo ele! Filma o Rubem! 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 Que preciso fazer? Filma o Rubem! Filma! Alitamos! Atira, atira, atira